A chuva de hoje causou um deslizamento de terras na altura do quilômetro 46 da rodovia BR-174 a Manaus-Boa Vista. Uma pista ficou interrompida pelo barro e o trânsito foi desviado. Equipes de manutenção foram acionadas pela Polícia Rodoviária Federal e até o final desta tarde trabalhavam na remoção do barro. O WhatsApp mais uma vez mudou as regras de compartilhamento de notícias pelo aplicativo. Agora o envio é limitado para cinco usuários por vez. A medida visa diminuir a disseminação das chamadas fake news. A mudança afetará um bilhão e meio de usuários do aplicativo no mundo todo. As novas regras não foram bem recebidas por algumas pessoas aqui em Manaus. É, infelizmente, né, uma má notícia para quem utiliza o veículo de informação para que seja útil, né. E, infelizmente, nós, eu estou sendo pego de surpresa, não sabia. Rapaz, isso vai ser ruim, porque vai ter que ficar enviando várias vezes, entendeu, quando a gente podia enviar de uma vez só apenas. A ideia do aplicativo é essa mesmo, dificultar a disseminação de notícias falsas. Para esse especialista em redes sociais, infelizmente, a mudança foi necessária pelo mau uso da ferramenta. Como a premissa da ferramenta é ela não ser monitorável, você não ter acesso a mensagem alheia, eles vão precisar fazer algum tipo de trabalho por fora. Eles não têm como identificar uma notícia falsa, então eles vão começar a restringir o compartilhamento, a restringir o uso de grupos também, terão novas regras em breve, porque eles começam a ser acionados judicialmente por essas questões. A decisão de restringir a quantidade de mensagens compartilhadas pelo aplicativo surgiu após uma onda de mortes por linchamento na Índia ano passado. O governo daquele país chegou a ameaçar processar a dona do WhatsApp, que implementou as mudanças. Elas entraram em vigor na última terça-feira, dia 21. Inicialmente, começam a valer para usuários de celulares androides e, num segundo momento, para celulares com plataforma iOS. A fake news ganhou força na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e também marcou a corrida eleitoral no Brasil e no Amazonas ano passado. O WhatsApp foi o maior disseminador de notícias falsas utilizados por políticos. Foram 151 denúncias apuradas pelo Terriano Amazonas na campanha de 2018. O grande problema na sociedade brasileira de hoje são as pessoas que usam esse aplicativo. Estão usando de forma que deveria ser uma comunicação cidadã, uma interação social da modernidade, das pessoas viverem melhor, se comunicarem melhor, estão usando de forma negativa. Felizes ou não, a ferramenta mais utilizada no mundo todo para se comunicar está cada vez mais restrita. Resta a nós, usuários, adaptarmos-nos ou migrar para outro aplicativo. O carnaval só acontece em março, mas os tripas dos bonecos gigantes como a camélia já trabalham a todo vapor para garantir a animação dos nossos foliões. E a história dessa turma que os repórteres Bruno Fonseca e Davis Alberto contam agora. A história da chegada dela vem desde 1938, quando o dirigente de um clube trouxe a boneca gigante comprada na Bahia para o desfile de carnaval. Em 55, foi retomada a festa e três anos depois foi oficializada no calendário da cidade. Portanto, essa folia existe há 80 anos e o Arivaldo Menezes é hoje o Tripa da Camélia, herança do pai, que também exerceu o tradicional cargo por muitos anos. Aquele amor foi criando, foi criando, foi criando, aí eu já era o substituto dele. Quando foi em 2009, aí eu passei a ser o Tripo Oficial da Camélia, muito feliz, fiquei muito feliz quando me deram esse cargo de responsabilidade. A Camélia é recebida todos os anos no aeroporto de Manaus e levada à zona centro-sul da capital, abrindo oficialmente o carnaval. A Camélia tem mais ou menos 3 metros e pesa um pouco mais de 20 quilos. E o Arivaldo, ele fica aqui dentro, ó, a todo o vapor. Deixa eu ver se eu consigo achar o Arivaldo aqui. Vem cá, Arivaldo. Achei, achei, achei. Arivaldo, como é que tá aí dentro? É um pouco desconfortável, mas é o símbolo que a gente tem que sustentar. Então vamos de carnaval! Olha a Camélia aí! No centro de Manaus também tem tradição. Esse bar promove um tradicional carnaval de marchinhas. É a banda da Bica. Aqui os bonecos representam os donos do bar, Armando e a esposa, Dona Lourdes. E o jornalista, Deucleciano Bentes, o Deco. Quem vem aqui, acha... Beautiful, beautiful! Quem frequenta o local há muito tempo, se sente nostálgico. Lembra o carnaval, Armando. Faz parte do folclore todo, do carnaval e tudo. E já é uma identidade também, né? Dessa área aqui de Manaus, que é muito bonito também. No carnaval, a folia é assim, com tradição. Só alegria, né? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook da TV em Tempo e pelo Instagram da TV em Tempo Online. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.